No quarto encontro de Cajazeirense e Cajazeirense de Brasília tivemos a presença do prefeito João Pessoa, o Cajazeirado Luciano Cartasso, mais filha de uma Cajazeirense. O que representa esse momento, Luciano, você que agora passa a integrar a galeria da Associação dos Cajazeirense e Cajazeirados? Muita alegria, muita alegria, não tenho a menor dúvida disso, Salles. Eu me considero um Cajazeirado da Gema, ligito, porque tenho vindo com a cidade, sou casado com a Isa, uma Cajazeirense, minha mãe, Lúcia, também, uma Cajazeirense, minha avó, a família Assis, a família Cartasso, a família Pires, todos com raízes vindo com a cidade de Cajazeiras. Então eu tenho uma alegria muito grande, porque também tenho muitos amigos em Cajazeiras e tenho responsabilidade hoje na condição de prefeito João Pessoa, de governar a capital do estado, que é um pedacinho de cada cidade do interior do estado. Lá tem um pouco de Cajazeiras, um pouco de Sousa, um pouco de São José de Piranhas, um pouco de Campina Grande. Enfim, João Pessoa tem representantes de diversos municípios da parede, dos 222 municípios, junto com João Pessoa, 223. Ou seja, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo uma alegria de poder trabalhar para todo esse povo, porque nós recebemos bem João Pessoa, cidade acolhedora. Não é à toa que a gente tem um sertanejo hoje na condição de prefeito da cidade. Então o meu objetivo é sempre trabalhar muito pela cidade, e estou trabalhando pelo estado, não tenho a menor dúvida disso. E o prazer de estar aqui, revendo amigos, familiares, não é só quem faz, disse isso no meu discurso. Um evento como esse é um povo com autoestima elevada, é um povo que é apaixonado pela cidade, e o Cajazeirense tem essa marca. Então, para mim, é motivo de muita alegria poder ser uma homenagem para uma instituição que tem uma credibilidade muito grande.